Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de Crying 3, foi me solicitado a estar ativando essa chuva em determinado momento, porque de início ela está desse jeito, a gente foi o que a gente terminou da última aula, deixa eu só tirar ela daqui de dentro, então a chuva aqui ela está percorrendo constantemente, é o seguinte, então eu vou aqui, a primeira coisa a fazer para essa atividade nossa hoje, é vir aqui no time of day, ou seja, o tempo do dia, e colocar aqui, dar um player aqui, ou seja, colocar um aqui para o player, um ou 0.5, tanto faz, não precisa se preocupar com esses valores, inclusive essa engine minha aqui que estava instalada, ela estava com um probleminha, ela não estava atualizando o horário aqui, aí eu tive que excluir a pasta, ou seja, o que eu fiz, vou até mostrar para vocês aqui, porque que às vezes ajuda alguém aí, que está tendo o mesmo problema, então aqui ó, eu entrei dentro da pasta aqui, no game sdk level, e copiei o nível que eu estou trabalhando com vocês, aqui treinamento e teste, copiei ele, coloquei em outro local, apaguei toda a pasta da cliente aqui, e criei novamente, depois que eu fiz isso, eu voltei aqui ó, dentro do level, e voltei a pasta para o local, ok? O único cuidado que tem que ter aqui, é se você tiver sons, objetos, texturas, que tiver nas outras partes, aí se você quiser salvar, você tem que entrar em cada uma delas e ir salvando, para poder recuperar seus arquivos. Mas então eu voltei para cá, aí configurei normalmente aqui, aí funcionou. Então aqui, o play speed tem que estar, é, você tem que definir uma velocidade para cá, por exemplo, eu defini em 1. Então se a gente der um play aqui ó, olha só, observa aqui o tempo, ele está passando, que amanheceu o dia, ok? Até a sombra aqui está recorrendo. Aqui, escureceu novamente, ok? Mas para a gente, para o nosso exercício aqui, nós vamos desativar essa chuva toda vez que amanheceu o dia, então desativa a chuva e ativa quando, um horário específico. Então para isso eu vou criar aqui ó, dentro de entidade, é, eu não lembro aqui ó, onde qual passa que está, mas é flow graph. Então nós vamos pegar essa entidade flow graph aqui ó, e puxar para cá. Eu vou criar um novo flow graph aqui, vou chamar aqui de chuva, ok? Nesse flow graph, o que que eu vou fazer? Vou, assim que, que essa entidade ela inicializar, então, start mode aqui ó, vou precisar dela. Então, assim que iniciar, ele vai, a gente vai precisar de um time aqui ó, de um trigger. Ainda não, vamos precisar de dois, um para ligar e outro para desligar a chuva. Ok? Então tem aqui. Como aqui já está ativo, ativo igual a 1, eu acho que não vai ter problema, mas, vamos pegar aqui, por exemplo, eu quero, é, ligar a chuva quando tiver em 20 horas, e quero desligar quando tiver em 5 horas, ok? Então só vai chover aqui a noite. Eu vou, ele vai inicializar assim que, assim que inicializar o jogo, ou seja, assim que inicializar o objeto, tá? esse, que ele já vai estar ativo, então, iniciar, iniciou o jogo, e a primeira coisa, ele vai fazer isso aqui. Eu vou selecionar aqui ó, a chuva, eu vou adicionar aqui também, de Deselect Art. Eu vou puxar aqui, e desabilitar, toda vez que inicializou, ele vai, desabilita a chuva. Eu acho que eu nem preciso desses itens. E ele vai, ele vai ativar às 20, e vai desativar as 5 horas da manhã. Observe que se eu puxar pra cá, ele, você vai usar um ou outro, certo? Só que eu quero que toda vez que inicializar, já inicializar com o desativado. Então eu preciso colocar aqui ó, um, um logic, N, porque, aqui eu vou puxar, esse aqui, toda vez que inicializar, ou toda vez que der 5 horas, ele tem que, desativar essa chuva. Ok? Então se eu mandar rodar aqui, observe que já está desativado, porque deu o player, o Start, então ele já desativou essa chuva. Só vou acompanhar aqui. 6 horas da tarde, 7, 8, começou a chuva. E assim que amanheceu o dia, desligo a chuva.